e aí pessoal tudo bem seja bem vindo a mais uma aulinha para vocês aqui a gente vai atualizar aqui o coco escrito porque na verdade eu tenho aqui a versão 1.7 então vou reinstalar aqui a versão mais atual que é a versão 1.8 deixa eu mostrar aqui para vocês onde é que eu tô novo eu tô aqui ó na versão 1.7 tá é onde é que eu vou baixar a nova versão aqui eu vou entrar aqui no google vou digitar coco 2d aí eu vou entrar aqui no site oficial coco 2d traço x.org é vou vir aqui em download só tá na versão 1.8 tá e eu vou escolher aqui qual é o meu sistema operacional como eu tô no windows aqui eu vou baixar a versão 1.8.1 que é que já tá rodando aqui é do coco escrito beleza eu já fiz esse download eu tenho executado bem aqui ó ele tá o tamanho dele gira em torno de 681 megas certo relativamente pequeno para uma ideia de desenvolvimento de jogos então vamos instalar aqui vou mostrar aqui o processo para vocês de instalação vamos executar ele tem duas opções de língua né a chinês e inglês vamos escolher para inglês beleza agora a gente tem que aceitar aqui os termos e as condições ele vai mostrar aqui o local que ele tá instalando certo eu sei dois pontos barra coco sui eita se a parte a pasta que ele tá usando vou instalar aqui ele tá perguntando se eu quero instalar um compilador ativo do visual studio então eu vou ter que instalar aqui o visual studio 2017 vamos aguardar aqui uma instalação rápida bem tranquilo vamos dar um aceite aqui essa é uma instalação bem tranquila pessoal dependendo da máquina que vocês tiverem aí vocês não vão ter dor de cabeça não é muito simples e tranquilo instalar o bom pra pessoa é muito pense t 좋다 vou visitar aqui o melhor aqui com a ingestidades são monitorei em situações especiais para todas as mãos sim e ahi tchau shooting a internet você não audience hoje em si eu囁 spell Obrigado. Está atualizando aqui os atalhos, os artigos. Para quem não conhece aqui, a Cocos Creator é a IDE da Cocos 2D, agora essa é a IDE oficial de desenvolvimento de jogos dela, ela é muito boa, bem completa, dá para criar animações dentro dela, ela já tem o próprio editor de animações dentro, ela já vem também integrado com o editor de texto para a gente escrever o JavaScript, que nem nós já vimos aí nos outros jogos, se você não viu ainda os outros jogos, dá uma acompanhada aí no canal, dá uma olhada nos vídeos aí, nós já desenvolvemos aí uns dois jogos aí com ela, completo já, desde tela inicial até a tela de jogo, a tela de pontuação, é bem completo, não é difícil de mexer, é bem tranquilo. Aqui eu vou autorizar aqui, instalar o Visual Studio, vou continuar, ele vai baixar aqui e instalar aqui no computador, então aviso aí pessoal, você que tem seu jogo aí, que você que está desenvolvendo seu jogo e quer um espaço para divulgar ele, pode mandar para a gente aqui, que a gente joga ele aqui e coloca o vídeo aqui no canal, tá? Para fazer a divulgação para vocês, eu faço questão de ver como é que está o jogo de vocês e jogar aqui no canal para vocês, como nós não temos ainda a quantidade de inscritos necessária para fazer as lives, então eu vou gravar o vídeo e vou postar aqui no canal, certo? Então para ajudar aí a gente a conseguir dar essa força aqui para a gente, que nós vamos trabalhar aqui para que vocês tenham um conteúdo bom e de qualidade, beleza? E para quem não sabe, a gente tem um site, tá pessoal, que a gente fica postando notícia lá, tutoriais, em texto, o site é www.comocriargames.com.br Dá uma olhadinha lá, dá essa força, compartilha, curte lá, se inscreve lá. E aí Beleza, ele finalizou aqui, abriu uma tela do Visual Studio e do finalização aqui, vamos fechar aqui, clicar em Finish, vamos testar aqui para ver se está tudo ok, se ele abrir certinho, porque deu tudo certo, tá pessoal? Bora aqui no Help, olha, versão 1.8.1, beleza? Então é isso pessoal, essa aqui foi a instalação da versão 1.8, se você gostou, se inscreve no canal aí, ativa o sininho para os próximos vídeos que eu vou ter com mais frequência e até a próxima, valeu!